Fala galera, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tratar de um assunto diferente, sobre uma certa jornalista que está começando a ganhar destaque na mídia, o pessoal está começando a falar muito bem dela, diz que ela acaba com o pessoal da direita, o debate dela até agora foi só contra homens e dizem que a mulher é foda. Então, assim, eu não vou de primeiro momento falar nenhum comentário, porque até o momento ela não disse nada que seja tão relevante assim para nós homens, né? Mas, temos algumas perguntas aqui no site que eu achei, que ela responde, né? As perguntas aqui realizadas pelo pessoal do site, eu gostaria de comentar sobre essas perguntas que ela responde, tá? Então, essa pessoa chama Gabriela Prioli, tá? Se você não sabe quem que é, tem dois debates dela que ela fez pelo CNN, vale muito a pena assistir, comentar e aí tirar as próprias conclusões, se ela realmente jantou pessoal nos debates, como a galerinha da esquerda está gritando aí aos ventos, né? Então, aqui, a primeira pergunta que o pessoal fez, na verdade foram dez perguntas, mas, como são perguntas que não são tão relevantes para o nosso tema, eu vou só analisar as que são mais relevantes, beleza? Mulheres envolvidas com política, tanto parlamentares quanto comentaristas e jornalistas costumam ser atacadas, principalmente pela aparência. Vídeo caso recente envolvido a deputada Joyce Hasselhoff, está preparada para isso? E aqui, a Gabriela vai responder. Estarei na televisão falando sobre assuntos bem polêmicos. Se atacarem a minha aparência, é porque não conseguiram falar dos meus argumentos. Talvez fique triste, nem será por mim, mas pelo outro que vocifera. Claro que tem a denúncia a esse tipo de coisa. A Joyce falou de maneira bem emocionada, principalmente pelos filhos terem sido envolvidos. Hoje em dia, deixam comentários me chamando de loirinha patricinha. Alguns me mandam mensagem no privado, dizendo, Nossa, mas você falando assim, com esses olhos azuis, quando era estagiária já ouvi considerações sobre minha aparência, quando isso não estava em jogo. Tanta coisa para falar, vai falar que sou bonitinha? Eu talvez não tenha sido vitimizada de maneira tão intensa, porque tinha liberdade para me impor. Me posiciono na hora, rechaço. Tenho uma personalidade combativa. E aí galera, o que vocês acharam desse tipo de resposta? Aqui ela já meio que deu o ar da que mulheres costumam sofrer abusos pela aparência, né? E ela se diz aqui, pelo que eu entendi, é aquela que ela disse, né? Quando ela é estagiária, né? Recebeu alguns comentários sobre ela, falando da aparência dela. Será que às vezes ela não enquadrou isso como um certo tipo de abuso, né? O patriarcado, abusando da novinha, né? Da estagiária, porque ela é bonitinha. Ou falando coisas com o teor de assédio. E aqui ela ainda fala, Eu talvez não tenha sido vitimizada de maneira tão intensa. Então aqui ela já diz assim, que algumas mulheres sofrem esse tipo de ataque, né? Talvez ela não tenha sido uma vítima tão intensa. Tão assim, né? Já deu para dar o posicionamento aqui. Ela acredita que existem mulheres que sofrem esse tipo de violência, já que ela se colocou como vítima, né? Não tão intensa, mas vítima. Beleza, vamos para a próxima pergunta aqui. Pensa em falar sobre o direito das mulheres no programa? E aqui ela responde, Claro que sim. É extremamente relevante. Acredito que políticas afirmativas são bem-vindas quando existem tratamentos desiguais. Os números de violência contra mulheres são alarmantes, mas precisam ser discutidos não só pela perspectiva criminal, também de educação como estratégia a longo prazo. Mais punições servem? O sistema comporta? É suficiente ou precisaria de atividades paralelas em outro campo? Mas o assunto que mais me toca são relacionados ao direito penal, como questão de sistema carcerário, dos impactos nocivos de forma como se faz a gestão hoje. Bom, aqui ela já se diz que vai brigar pelo direito das mulheres. E aqui ela tem aquela velha falácia, né? Dos números, da violência alarmante contra as mulheres. Aquela falácia de a cada quatro minutos, uma mulher é agredida, sofre algum assédio, alguma coisa do tipo. Aquela velha falácia, né? Que jogam tudo ali, né? Na verdade são mulheres cometeram crime contra mulheres. Que elas jogam no meio balai como se fosse um homem, um agressor, né? Então já deu pra entender aqui que ela também vai brigar pelo direito das mulheres. Só que aqui ela fala de punições. Será que o sistema comporta? Então já é uma pessoa que não vai brigar muito ali pelo bandido, né? Aliás, vai deixar o cara ali meio que impune, dependendo do que for o caso. Porque ela já deu aqui o problema do sistema carcerário. Então já percebemos um certo progressismo aí, né? Desse tipo de fala, né? Então vamos pra próxima pergunta. Olha lá, hein, pessoal? Já passou do tema de descriminalizar o porte de drogas para o uso pessoal e precisamos sentar para discutir a legalização das drogas. Progressista ou não é? Ó, eu não vou nem continuar lendo isso aqui, cara, porque eu não concordo de forma alguma com isso. Então eu já vou passar pra próxima pergunta. Depois, se vocês quiserem ler, eu deixo o link aí. Cada um tire sua própria opinião, beleza? Já que estamos falando de assuntos polêmicos, é a favor ou contra o aborto? Diria que sou a favor da descriminalização do aborto. Mas que fique claro que acho que precisa ter um debate sério sobre o assunto e que minha interpretação sobre o sistema que vigora hoje é que ele não é bom. Quando a gente fala de discussões jurídicas, não é só sobre opinião, nossa opinião. Na realidade brasileira, ninguém deixa de fazer aborto porque é proibido. A diferença é que quem tem condição socioeconômica, melhor vai correr menos risco. E isso não está certo. Não pode ter essa distinção. Temos que discutir. A mulher é obrigada a gerar criança, mas quando ela cresce, diminui programas de auxílio a mães solteiras. Como se lida com essa realidade? O feto só interessa quando está dentro da barriga? Me incomoda a realidade dos pais, na qual a criminalização de uma conduta só atinge uma faixa populacional muito bem marcada. Bom, aqui nós temos aquela narrativa clássica, né? De que a mulher pobre, ela não tem condição de abortar. E ela aborta porque ela é pobre. A mulher rica tem as condições seguras. E a mulher rica aborta mesmo e não tem problema nenhum. Então, aqui é aquela velha guerra, né? Do rico contra o pobre. Porém, aqui o que ela disse, né? Que as mães solteiras não têm programas de auxílio. Então, assim, já não basta a mãe solteira receber a Bolsa Família, né? Receber a pensão do pai quando ela sabe quem é o pai. Agora, se ela já não sabe quem que é o pai, cara, aí já não é o problema do Estado. Não é? Aí já é o problema dela. Por que que acontece, né, cara? Aqui ela tá passando aquele pano na cabeça daquelas solteiras... Aquela mulher errônea, né? Aquelas meninas que saem dando a torta e direito aí e depois não sabem quem que é o pai. Aí engravida de vai em baile funk, engravida de um monte de gente, não sabe quem que é o pai. E aí quem que tem que cuidar do filho dela? Estado. Com o dinheiro de quem? Meu, teu, com o dinheiro nosso. E mesmo assim, ela acha que ela diminui os programas, né? Sendo que hoje uma escolteira tem direito à... à... Aquela... Minha casa, minha vida. Tem direito a leite, tem direito a... O próprio Bolsa Família, entre outras coisas aí. Entendeu? Então, aqui, ela acha que... que deve ser descriminalizado. Porém, ela acha que a mulher deve ter mais respaldo para poder abortar. Então, assim, gente, é uma pessoa que vai... Vai totalmente progressista, né? Feminista. A gente já viu isso aí em todas as perguntas que ela respondeu. E é uma mulher que vai dar aí do que falar. Mas é bom a gente expor isso logo que está no começo, né? Para deixar a galera mais alerta. Porque, senão, essa aqui vai... Vai ganhar muito gado, hein? O cara da esquerda já está berrando. O cara da esquerda já não está se controlando. Já está berrando muito. Por causa dessa... Dessa menina aqui. E é isso aí, galera. Por hoje é só mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos aí. Fui. Tchau. Tchau.